eu ia levar só um pé de macacilha para casa rapaziada, mas o chefe chegou aí e falou mesmo, se fizer sale você pode levar até a roça para casa, se você quiser aí eu vou levar uns três pezinhos rapaziada deixa eu ver se eu consigo arrancar isso daqui vamos lá né rapaziada nossa senhora, esse pau aqui é firme rapaziada ó, mas só rapaziada, é que eu não sou bestia não eu não vou botar força ali mais não rapaziada para depois eu estar doente aí mano você está doido, ó aqui tem que ser com calma rapaziada para que essas ignorância né o cara está botando força à toa rapaziada você está doido, eu boto nada tem que ser assim ó deixa eu arrudear todinho para ficar fácil nós arrancarmos é tem uma caixa de tomate toda nós se ajuda com maior facilidade mas isso aqui está da terra está vendo ó ó agora sim vem lá né hum está vendo está vendo como foi fácil fácil demais rapaziada aí eu vou cair na besteira pegar um pau desse aqui sem fofar botar meio monte de força nasce uma hernia no camarada e aí como é que fica o cara fica doente né é é aí eu não faço isso não eu só pego um peso quando eu vejo que eu posso pegar caso contrário é só na maciota desse jeitinho assim que vocês estão vendo hum tem uma caixinha valente viu rapaziada olha oxe ficou um pedaço ainda mas deu certo rapaziada chamando a bota que eu vou usar salvo a voz e aí